90% dos mais de 3 mil foguetes lançados, em pouco mais de uma semana contra Israel, pelo grupo islâmico que controla a faixa de Gaza, não atingiram o solo israelense. Os dados, fornecidos pelas autoridades israelenses, revelam o grau de sucesso do sistema antimísseis, Iron Dome, submetido nesses últimos dias, estresse total desde a sua história. A primeira vez que o sistema realizou uma ação massiva, e dramática, segundo o fabricante, foi durante a chamada Operação Pilar de Defesa, em novembro de 2021. Na ocasião, o sistema interceptou mais de 500 ameaças diferentes, inclusive foguetes pesados, disparados da faixa de Gaza, para diferentes partes de Israel. O presidente da empresa Rafael, afirmou em uma comemoração dos 10 anos do Cúpula de Ferro, que as capacidades atuais do sistema, estão anos-luz à frente de seu projeto original. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto